oi 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 pessoal do youtube tudo bem com vocês mais um vídeo para o canal pessoal hoje ainda continua aqui no craftsman e sua atualização eu tava ali aqui o primeiro eu tenho uma tocha na cabeça isso ai ta pra cima do meu fogão ai ó é bonito ai deixa eu ficar no outro meu filho eu ia ficar no survival é melhor tirar esse golem daqui tu sabe que ele não vai durar muito né não mata tudo não só mata ele ou então só tira ele só tira ele tu vai me dar alguma coisa isso aqui ó dá um tapa nele está na minha mão dá um tapa nele calma deixa meu jogo destravar ó era eu esse aqui é o próximo ele é invisível ai não eu procurando ele ai olha só a fumaça esse aqui ta parecendo meu juiz só ta a fumacinha esse é esse daqui oh mano é um dos boss que tem no nether agora ele é amigável né tu ta na sobrevivência né não to não arthur ele não vai mexer com os eu saio do mundo eles não vão mexer com os village não né eu não sei eu já destrui ele ele deu pra um ouro entra na sobrevivência pra tu não fazer do cobaia não mesmo gente só pra especificar a gente gravou um primeiro vídeo em que eu mostrei algumas coisas aqui do mundo e o segundo é eu que eu também sou gente e estou nesse canal arthur vai mostrar pra gente alguns mobs que ele tanto quer mas você vai querer saber quantos nomes e fotos esse canal já teve foram poucos na verdade depois eu faço um react contigo mas teve uma vez que eu coloquei gabriel g são doze são muito cringe sim mas enfim eu acho que eu nem mostrei mano é a minha hora fica calado sim mas eu queria mostrar mais a parte animal sabe gente a parte essas coisas assim que é o que eu mais gosto e tudo mais mudo fique mudo porém não deu porque teve gente que interrompeu mas não para que eu vou mostrar uma loja calma só vou colocar uns bichinhos olha gente aqui uma raposa tem quatro patas tá aqui uma ovelha a textura da ovelha mudou como vocês podem ver o porco também mudou tá parecendo uma carne mais viva o porco né a vaca também mudou não tá aquela vaca branca e preto a galinha tá mais pala da bichinha a bichinha tá comendo um pouco milho daí tá com a nemaia mano a raposa tá caçando a galinha da tua mãe e agora eu vou dizer que a raposa foi você que colocou pelo menos assim eu não levo culpa de nada mas tu não fez não não foi não ele fez sim vim a minha cobaia arthur não tem nem com quem me defender arthur meu filho arthur nasci lá no outro lado do mundo cara não faz isso não eu também não vou não eu não vou já aqui pega teus itens não isso aí eu não preciso não tá gravando sim tá gravando mas só que isso aí eu não preciso não porque isso aí tá ok eu não tô com aquele negócio de força que tu me deu não me dá aquele negócio de força tome toma aí tua força arthur nessa eles tão brigando ixi vou pegar o ouro to rir ui não mas também só foi uma virada que esse monstro deu aqui é um olho tem um olho que voa aí ele bate na gente né ele bate isso aqui tá aparecendo aquele negócio de filme lês de basalto isso aqui é amigável eu tenho certeza oi amigo ó ele não ia atacar a gente tá bom ele ataca sim diz sim é tu morreu é só eu te avisei pra me mexer com ele é só tu esse daqui esse daqui ah não achei a coisa esse é do mal? esse é do bem é do bem mesmo e porque você tava vindo pra cima de mim achava que era uma barra de ouro não esse aqui é o novo boss do Meryl meu filho eu tô vendo que ele é boss mesmo menino é um bloco de carne é um bloco de carne isso aí? é um bloco de fogo um bloco de fogo um bloco de fogo arthur eu tô perdendo na vida me tira daqui não deixa ele fazer isso não essa vila é tão bonita o bicho corre morra eu já vi logo tomar um banho erguei as energia Coloca um balde d'água pro Zexolote Coloca um balde d'água pro Zexolote Zexolote Eu já tô falando até o nome do bichinho errado Meu filme tá bem assim não né Quando eles pensam que tão nadando nessa região Já estão lá no outro lado do rio Deixa eu ver Isso aqui ó Olha pra trás Ele muda de cor Ele ficou vermelho Ele tá azul pra mim Agora ficou vermelho mesmo Em mim ou no bicho Eu só quero Tô gravando os bichos né Tô Não eles não fazem mal não né Também Como assim uma abelha Foi sem querer Dona Balha Dona Balha E aí dos cocos mais de cima dela fica mexendo Oxi Arthur a gente vai destruir a vila Vamos sair daqui por favor Vai destruir a vila Que bicho Arthur as abelhas ainda tão me seguindo Pois é boa Eu dê a vida a vocês Eu dê a vida a vocês E eu posso tirá-la Não é realmente elas podem né Se eu Tem mais algum monstro pra você mostrar? Deixa eu botar aqui no chão Eu tô colocando um monte de abelha aqui Sendo que não vai ter casa de abelha pra todas elas né Eu te trouxe aqui Cadê o monexoló? Ai os bichinhos que lindinhos Mas eles fazem mal? Não Ei Júnior 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 Só não bate nele Bater? Eu não vou Tá bom eu não vou Papoula eu não sabia que o nome dessa flor era papoula não Pra mim que tudo é essas flores É papoula E o que? Cui não dá Papoula Não era pô bom Ei tu vai morrer tá? Não Arthur tu não colocou um bicho desse aqui não Tu vai explodiu a casa da vila E isso aí era um quife É deu pra perceber que era um quife Outro um cogumelo preto Outro um cogumelo preto Outro poico Ei esse daqui ataca né? Que eu sei que ataca Outro poico Outro creeper Oxe nem deixaram chegar perto Outro poico Outro creeper tá? Ai tem um mob que é um baú Eita teve uma vaca que me deu uma cabeçada vissa Legal Arthur tem 300 monstros vindo atrás de mim Que morra Morre Arthur vamos sair da vila A gente vai acabar destruindo essa pobre dessa vila Mano que explosão é essa? Isso não é um creeper não Aqui os baús que eu te falei me deu pra guardar item Baú? Item ó Esse daqui? Dá pra abrir Ah mas você clica em abrir e não bate nele né? Eu entendi agora Você poderia ter me explicado Que você não bate nele? Você pode usar ele como uma treca com a rosa assim na mesa Você poderia ter me explicado essa parte? Que você não bate nele? Você não bate nele? Dá pra pular aqui dentro Dá pra pular aqui dentro Dá pra pular nem foi lá pra dense Dá pra pular Acabou ai? Uhum Deixa eu mostrar mais alguma coisa Acho que não Da minha Deixa eu ver se não tem nada de novo Ah tem outra coisa boa né? Que dá pra pular muito Sim isso ai é verdade Eu tinha esquecido essa parte Bora mostrar o The End? O The End? Sim Hum Deixa eu só mostrar aqui esse negócio Olha gente que Que incrível Pra você esplantar Esplantar Coisa na sua plantação Isso aqui Quem não sabe fazer o portal do The End Comenta que Se muita gente comentar eu faço tutorial Tu tem certeza? Tu tá brincando né? Tá mesmo Fica lá Ué do nada um ovo aqui de tartaruga Não Ué de dragão e ué de jumento Não tem como ser dos dois Sendo que ovo nem tem dragão Opa nem jumento Não jumento nem tem ovo Cala a boca por favor Já tá ficando muito estranho Hummm Artulava Artulava queima ar Tchau Mano eu tô indo levar pra esse outro mundo lá Eu sabia que tu ia Por que eu fiz isso? Sem querer te dar um tapa Ah muito obrigada Volta aqui Como? Por onde? Só montar o portal Tapete das explosões Artul 10 minutos de vídeo A gente tem menos de 1 minuto pra fazer isso Só era mostrar o Zender Que parece o Slender Calma então Vou entrar no portal novamente Mas a gente tem menos de 1 minuto pra isso Tá bom Eu vou pra onde agora? Me leva Me leva Fica melhor de se levar aqui Mano como esse aqui talento apareceu no universo no começo da minha criação Eles tão com a caveira na cabeça Mano que bizarro Como é que tu morreu? Como é que tu morreu? Eu já fui atacado por um Ededon Slender Era Slender? O Ededon Só que eu não confio E A textura do Ededon Foi montada por um Ededon Como essas coisas estão modernas 30 segundos A gente vai se despedir A atualização do Craft.me A atualização bombástica Só deixou desejar alguns pontos né Como a gente bem sabe Mas isso ai a gente releve Só as texturas que eu disse que ia ser Exatamente Mas tipo chegou muita coisa nova E vamos ser gratos por isso né Porque fazia tempo que tinha rolado uma atualização aqui Eu e Arthur teve um pouco de dificuldade Pra poder jogar multijogador Porém no final do time Eu to vendo A gente conseguiu Não esquece do like Se inscreveu no canal Se não for inscrito Ative o assinamento das notificações Quase nada né Deixa eu só dar um tapa no dragão Dá Isso ele me viu Ele me viu Não me viu não Ta ali chocando Vai dar logo Da logo Meu filho você não deu um tapa não Você deu foi logo Mentira que a gente vai terminar o vídeo com essa imagem É terminamos o vídeo com essa imagem Só que a minha auto pulou aqui dentro Aqui dentro onde ai? Por que ai dentro? Só pulou Eu dormi hein Zeramos o jogo Até o próximo vídeo Tchau